Glória a Deus, aleluia, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor te sustentou, amém? Glória a Deus, glorifique a Ele, exalte Ele, louve enquanto tiver fôlego, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, amém irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Papai, vamos pedir para que Ele nos abençoe, para que Ele nos livre de todos os perigos. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, aleluia, porque precisamos muito, irmãos, precisamos muito da proteção do Senhor. E para que nós temos essa proteção maravilhosa, precisamos cada dia mais se humilhar aos pés dEle, pedir, porque só tem para dar a Ele, irmão. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, visita os afanados, meu Pai, visita os presídios, meu Paizinho amado, ô glória a Deus, faça com que eles se arrependam, meu Pai. Aleluia dos seus atos, rei da glória, rei da glória, porque o Senhor pode em todas as coisas, o Senhor limpa o pecador. Aleluia, 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 ah, rei da glória, ah, rei da glória, tem de misericórdia de nós, tem de misericórdia de nós, Pai. Ai, Senhor, muita família sofrendo, Pai desempregado, o rei da glória, não tem nada para dar para os teus filhos, Pai. Mas eu creio na providência do Senhor Jesus, eu creio na misericórdia do Todo-Poderoso, e nesta manhã linda e maravilhosa, que Ele nos concede, aleluia, Ele vai prover. Você que está passando por luta, você que não tem nada na sua casa para dar para os teus filhos, dobre seu joelho, clame o Senhor que Ele vai prover. Ele vai prover, assim como Ele proveu para aquela viúva, desesperada, um pouco de azeite, mas o Senhor fez multiplicar. O Senhor fez multiplicar, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação, é um Deus que abençoa, aleluia. É só nós ter fé, é só nós buscar Ele se entregar de corpo e alma, aleluia. Porque, irmão, quando a gente ora, quando a gente toca no Senhor, oh, irmão, a misericórdia de Deus desce, o poder de Deus desce. Mas para isso precisamos tocar, fazer aquela oração para tocar no Senhor, porque não é de qualquer jeito não, irmão. Tem que ser com fé, tem que se entregar de corpo e alma. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. E o que me dói, irmãos, é porque muitos não entendem, não compreendem. Aleluia. As vezes o Senhor tira algo, irmão, de você, e você fica triste, querendo de volta, querendo de volta. Se o Senhor tirou, porque Ele viu que não vai ser sua felicidade. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Eu estou falando para você mesmo, irmã. Para você mesmo, porque o que o Senhor dá, ninguém toma. Ninguém toma, pode ter certeza disso. Tenha esta fé, tenha esta convicção que você vai ver o poder de Deus. Não podemos, irmãos, a nossa fé, a nossa esperança tem que estar somente no Senhor. A sua fé no Senhor tem que estar acima de tudo. Você não pode se abalar por qualquer coisa, não. Porque quem está firme e forte na presença do Senhor, não teme nem o mal e nem a morte. Porque Ele tem o controle de tudo. É Ele quem pode tudo. Irmãos, eu sou grata ao Senhor por tudo. Irmão, porque quem me vê agora, vão ficar sem entender. Porque hoje, hoje eu sou uma serva do Senhor. Uma serva, uma serva de, sabe? Eu não tenho nem explicação, irmãos. Eu não posso ter bem materiais. Pode me faltar o que quiser. Mas a fé que eu tenho no Senhor, o amor que eu tenho por Ele, a gratidão que eu tenho por Ele, essa não vai acabar nunca. Porque se dependesse do homem, eu estaria jogada, eu estaria pisada. Mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso, irmão. Ele faz o sobrenatural. É por isso que eu clamo pra vocês. Sua fé tem que estar no Senhor. Se entrega ao Senhor. De corpo, de alma. Coração inteiramente pra Ele. Fala, Senhor. Vem. Mora dentro de mim. Tira tudo que não agrada o Senhor de dentro de você. Tira tudo. Veve somente para o Senhor. Que você vai ver as bonanças na tua vida. Passamos por dificuldade? Passamos. Passamos por luta? Passamos. Mas somos felizes. Somos gratas. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu dou glória todos os dias, todas as horas, todos minutos, todos os segundos. Eu estou dando glória a Deus. Glória a Deus. Ele me colocou numa rocha, irmãos. Ele estendeu a mão pra mim, onde eu achava que eu não ia sair, irmãos. Ele estendeu a mão. Venha, filha. O seu lugar não é aí, não. Então, esta manhã linda e maravilhosa, eu digo pra vocês. O teu lugar não é aí, não. O teu lugar é louvando o Senhor. É fazendo a obra dele. Sua confiança tem que estar somente no Senhor. Aleluia. Aleluia. O homem é falho. O homem é falho. O homem te magoa. Te machuca. O seu foco é o Senhor. O seu foco é o Senhor. Então, não para. Entrega tudo nas mãos do Senhor, porque ele vai fazer a obra. Aleluia. Glória a Deus. Ô, paizinho, muito obrigada. Muito obrigada, meu pai. Aleluia. Esta tua filha, pai, humilde e simples. Que o Senhor conhece muito bem, assim como conhece todos os teus filhos. Esta manhã linda, eu clamo por misericórdia. Vai de encontro, pai, todos os teus filhos que estão passando por um momento difícil, por angústia, depressão. Arranca ele das garras de Satanás e coloca firme numa rocha. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Tira tudo aquilo que não te agrada. Aleluia. Porque tu és fiel. O Senhor te chamou, irmão. Ele te escolheu. Ele garante a tua vitória. Aleluia. Aleluia. Ele faz todos os impossíveis. Somente ele. Somente ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eleva os meus olhos. De onde vem o meu socorro? O nosso socorro é do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O seu socorro não vem do homem, não. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Fique com esta palavra. O nosso socorro vem do Senhor. Ele é minha luz. É a sua luz. É a sua salvação. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus o guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém?